Eu sou o nome direcionou do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo de número primeiro por gentileza Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo de número primeiro nós iremos ler a partir do versículo de número 36 Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo primeiro a partir do versículo de número 36 quantos encontraram diga graças a Deus passamos a ler o texto que diz assim e eis que também Isabel a tua prima concebeu um filho em sua velhice e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo porque para Deus nada é impossível disse então Maria eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a palavra e o anjo se ausentou-se dela amém? repita assim comigo dois milagres dois milagres e um testemunho divino vamos melhorar diga assim comigo dois efatá dois efatá e um testemunho divino pode tomar o teu assento fique à vontade em nome de Jesus queridos é sabido de todos nós que esse texto fora monografado pelo doutor e escritor Lucas e sabemos que Lucas ele não fez parte do colégio apostólico porém ele teve um encontro com a graça com a salvação um encontro com a luz e uma vez que Lucas tem esse encontro com Cristo mesmo ele não fazendo parte do colégio apostólico ele foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo recebendo a sensibilidade da escrita com uma tinta e com a pena ele decidiu escrever tudo acerca da pessoa de Cristo e também dos apóstolos e é interessante entender que Lucas nesta sua sensibilidade acerca desta curiosidade aguçada dele de informar sobre milagres sobre o ministério de Cristo o ministério dos apóstolos ele deixa para nós registrados então dois grandes importantes documentos o primeiro é esse que leva o seu nome que é o evangelho de Jesus segundo escreveu o próprio Lucas e o segundo é o livro de ato dos apóstolos ele deixa esses dois grandes documentos registrados e o que nos chama a atenção e que nos traz um impacto muito profundo é a sensibilidade ao qual Lucas escreve é por isso que eu sempre digo que nos evangelhos sinótipos Lucas se destaca pelo seu interesse pelo seu vigor sua intenção de ir um pouco mais além de avançar um pouco mais na sua curiosidade de saber tudo sobre o que aconteceu com Cristo com os discípulos com os apóstolos e tudo que está dentro do contexto daquele tempo ao qual Jesus e os discípulos estão inseridos mas você vai perceber comigo que nesta ideia de sensibilidade de Lucas considerado por muitos teólogos considerado por muitos pensadores da Bíblia como um cavador aquele que vai mais fundo aquele que não aceita ficar no raso nós vamos perceber que com tudo isso Lucas tinha sua formação profissional e qual era a formação profissional de Lucas? a formação profissional de Lucas era a medicina Lucas estava fazendo medicina ou melhor dizendo, perdão formado estava formado ou era formado em medicina esse texto para nós é muito importante por que, pastor Tiago? porque nós estamos lendo aqui agora estamos meditando estamos predicando sobre um doutor um médico que decidiu escrever acerca de milagre que decidiu escrever acerca de uma cura isso aqui é tremendo por que, pastor? porque vocês sabem melhor do que eu que a medicina não trabalha no campo do milagre a medicina trabalha no campo daquilo que eles podem ver trabalha no campo da ciência daquilo que é poupável daquilo que pode dar certo daquilo que eles podem ver que eles podem construir trabalhar e dizer de fato só aconteceu por tal junção por tal combinação fulano de tal se recuperou a cirurgia foi perfeita por que nós trabalhamos assim assado e deu tudo certo agora estamos um doutor escrevendo com muita sensibilidade um médico escrevendo com muita sensibilidade acerca do milagre que não está no campo terreno milagre não está no campo da vista humana milagre está no campo da fé e Lucas está escrevendo isso com muita qualidade dentro desse texto entender isso aqui Lucas escrevendo sobre dois grandes milagres é o mesmo que dizer que a medicina está se curvando diante do poder de Deus é o mesmo de dizer que a medicina rende-se a entender que quando não há recursos humanos não há recursos terreno a mão toda poderosa do todo eu sou quando aonde o bisturido médico não tem poder de ir a mão do todo poderoso vai opera e faz o milagre e você vai perceber que o texto que nós tomamos como base para o corpo sermonário vai tratar exatamente de dois grandes milagres você vai perceber comigo que Lucas deixa registrado o anjo Gabriel a narrando para Maria acerca do impossível que impossível é esse o impossível estava na sua prima por nome de Isabel que há anos tentava ou sonhava em engravidar mas as suas trompas eram viradas seu útero era seco ela não tinha possibilidade de gerar uma criança no seu ventre mas você vai perceber comigo que o propósito do testemunho do anjo Gabriel acerca de Isabel a Maria é exatamente para que a mesma aceita o propósito que Deus tinha para cumprir na vida dela através de que pastor através daquele testemunho de Isabel o anjo Gabriel está indicando para Maria que o que vai acontecer com ela pode até fugir do campo da natureza humana pode até ser impossível para um homem mas para Deus nada é impossível mas preste bem atenção por gentileza e você verá comigo que nessa interpretação ou nesse testemunho do anjo Gabriel acerca de Isabel para Maria vai nos levar a entender algumas verdades aqui que verdades são essas pastor Tiago observe bem que o anjo Gabriel vai mostrar pelo menos cinco verdades para nós aqui acerca do impossível de Isabel ou do testemunho de Isabel e também de Zacarias para convencer Maria a aceitar o plano e o propósito de Deus na vida dela a partir do versículo de número onze você vai perceber a partir do versículo de número vinte e seis do capítulo primeiro perdão você vai entender comigo que o anjo Gabriel ele aparece para Maria e quando o anjo Gabriel aparece para Maria ele aparece exatamente para falar para Maria o plano o propósito que Deus tinha através da vida dela para que o salvador da humanidade viesse para tornar o plano redentivo de Deus realidade e veja bem para isso o anjo Gabriel tem dificuldade você vai perceber que quando o anjo Gabriel se apresenta para Maria a primeira coisa que ele vai fazer é saudar Maria mas a saudação do anjo Gabriel não era a saudação dentro do costume judaico quando ele se apresenta para Maria ele vai dizer para Maria salve salve a graciada bem-aventurada és tu ou favorecida és tu dentre as mulheres isto não era um cumprimento costumeiro daquele tempo dos povos judeus daquela época daquele momento o texto vai dizer que quando ele cumprimenta ela assim ela ficará muito perturbada por causa que ela não entende de onde é aquele homem ela não sabe de qual região aquele homem está vindo ela não sabe se aquele homem é romano se aquele homem é grego ela não sabe ela está com o coração perturbada porque o complemento é diferente porque quando o judeu encontra um com o outro o cumprimento é dois shalom ou shalom adonai não há outra conversa o cumprimento de paz deles é shalom ou shalom adonai esse anjo vem e começa a cumprimentá-la de forma diferente o coração dela está conturbado ela não está entendendo quem é este homem e o negócio vai ficar um pouco mais complicado porque além dele cumprimentá-la com um cumprimento que não é comum dentro do contexto judaico ele vai um pouco mais além pois ele vai dizer agora qual é o plano qual é o projeto dele estar ali porque que ele está ali porque que ele cumprimentou a ela quando ele disse que ela é bem-aventurada quando ele disse que ela é favorecida ele está dizendo exatamente pelo fato que ela foi separada para conceber e dar a luz a Jesus Cristo ao salvador da humanidade agora pensa se isso não vai deixar uma jovem entre os seus 17 a 15 anos de idade perturbada porque primeiro o anjo aparece e cumprimenta ela com a linguagem que não é do seu povo em segundo lugar diz que ela foi separada ainda deles saberem que havia uma promessa lá do antigo testamento que o salvador da humanidade que a semente iria vir o salvador da humanidade viria para poder resgatar a humanidade obviamente isso assusta uma moça porque ele vai dizer olha você foi separada para poder gerar o salvador da humanidade no teu ventre o salvador da humanidade será gerado ele será grande será chamado filho do altíssimo e o senhor deus lhe dará o trono de davi seu pai aquilo lhe está deixando ela preocupada porque estamos falando de uma jovem de pelo menos 14 a 17 anos de idade agora escute isso aqui você vai perceber que ela está tão preocupada com tal situação que ela vai dizer como isso pode acontecer primeiro eu sou preparada para um casamento estou sendo preparada para um casamento prometida para um casamento mas eu não tenho contato com homem algum como isso pode acontecer porque ela está entendendo que a situação está toda estranha aí o anjo Gabriel vai dizer para ela fica tranquilo porque o que vai acontecer contigo não é obra terrena o que vai acontecer contigo não é obra humana a sombra do todo poderoso vai te cobrir e você será cheia do Espírito Santo e você vai gerar o Filho de Deus observe que quando ele fala isso na sequência era para Maria já dar sua fala já era para Maria dizer epa agora estou entendendo eu vou gerar o Salvador da humanidade esse é o privilégio que poucas mulheres no planeta terra pode ter eu sou a única eu fui a escolhida era para Maria está dando salto rodando pirueta falando em mistério e dizendo fui a escolhida mas ela está calada ela está em silêncio porque ainda é pesado para ela esta tal situação observe que ela não fala nada o anjo Gabriel entendendo que Maria está calada ele poderia dizer já que ela está rejeitando ou não quer entender tamanho plano tamanho projeto que Deus tem para a vida dela tamanho propósito então tem mais de mil Marias virgens e aqui dentro dos termos de Jerusalém e vou atrás de outras virgens mas você vai ver que ele vai continuar insistindo porque Deus tinha propósito em Maria é naquela Maria que Deus tinha propósito então se Deus tem propósito em Maria ele vai fazer com que Gabriel insista Gabriel vai falar duas poderosas palavras a primeira é sou enviado de Deus aqui para te dizer que tu foi escolhida segundo tu vai gerar uma criança observe bem esta criança que você vai gerar não é por obra humana é por obra do Espírito Santo coisa tremenda mesmo assim não convence Maria então ele vai dar a última tacada e qual que é a última tacada do anjo Gabriel a última tacada dele é dar um testemunho da prima de Maria que Maria sabia que Deus de que quando casou está lutando para engravidar aí vocês vão ver comigo que não estou totalmente dentro do texto dentro da Bíblia quando o anjo Gabriel diz assim para Maria olha eis que também Isabel a tua prima aquela que era estéreo já está na velhice seis meses gerando uma criança quando o anjo Gabriel fala isso com Maria acerca de Isabel ela vai aceitar o propósito na hora por que pastor Tiago porque o anjo Gabriel não está falando de uma prima de terceiro grau o anjo Gabriel não está falando de uma prima em que Maria via de dez em dez anos a cultura judaica acerca de parentespa diferente de nós nós conseguimos hoje mesmo com a tecnologia nós conseguimos ficar dez anos sem ver um parente próximo nós conseguimos ficar vinte anos sem ver parente próximo eu tenho parente de primeiro grau que deve ter uns quinze anos que eu não vejo ele mas na cultura judaica não eles têm nesta cultura o entendimento da visita de quanto em quanto tempo de quinze em quinze dias ou de mês em mês eles vão para a casa de um parente visitá-los e quando vão para a casa de um parente não fica ali um dia dois dias geralmente é entre uma semana a quinze dias visitando aquele parente o anjo Gabriel não está falando de alguém que caiu no esquecimento de Maria o anjo Gabriel não está falando de alguém que Maria não tinha contato o anjo Gabriel está falando de alguém que Maria tinha contato que Maria conhecia e sabia o seu sofrimento cotidiano mensal e diário do sonho de gerar uma criança no seu entre quando o anjo menciona o nome de Isabel rapidamente ela aceita o propósito de Deus na vida dela porque ela está entendendo opa o negócio é mais sério do que eu estou pensando se Deus operou um milagre na vida da minha prima que já está de cabelinhos brancos idade avançada há anos que está lutando então esse manto é do céu mesmo ela vai dizer assim e que se cumpra então olha o que o texto vai dizer então que se cumpra em mim ela está dizendo eis que a serba do Senhor está aqui e que se cumpra em mim segundo a tua palavra e o anjo se ausentou se dela vede bem que depois do testemunho do anjo Gabriel acerca da gravidez de Isabel é que Maria aceitou o propósito de Deus na vida dela então a primeira coisa que nós aprendemos aqui pastor Tiago a primeira verdade que nós aprendemos aqui no texto é que o anjo Gabriel utilizou do testemunho de Isabel para fazer o que? para intensificar a fé de Maria para que Deus estabeleça nela o seu propósito parou para perceber quando Deus tem propósito ele sabe como trabalha quando Deus tem propósito ele sabe como age você parou para perceber que Deus utiliza da vida de Isabel para projetar os seus planos no útero de Maria escuta o que Deus está falando esta noite aqui conosco eu creio piamente que ainda o maior e melhor método para você atrair alguém para o propósito de Deus é a palavra mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar Deus tem as suas formas de agir eu estou falando para alguém aqui que veio para o propósito de Deus apenas com duas palavras de alguém alguém chegou perto dele e disse Jesus te ama e você disse então eu quero ele você veio para Jesus outros veio para a presença de Jesus quando entrou na igreja ele não era crente mas entrou na igreja e viu alguém cantando um hino e depois do hino ele disse eu quero aceitar Jesus como meu salvador outros para o evangelho para o propósito de Deus através de um panfleto alguém parou na rua entregou um panfleto para ele e ele leu aquele panfleto procurou um lugar e disse eu quero aceitar esse Jesus mas escute isso aqui há outros que vêm pelo poder da palavra alguém pregou alguém ministrou e ele recebeu a palavra agora nós não podemos também descartar que o poder do evangelho no requisito resgate para propósito é multiforme não podemos esquecer que Deus também tem poder de resgatar alguém para o seu propósito através de milagres e agora eu creio que alguém vai entender o que Deus está falando aqui esta noite você está sentado neste banco aqui e eu tenho a clara certeza que 90% dos que estão aqui tem alguém na sua casa tem alguém na sua família que Deus tem um propósito na vida dele que Deus tem um propósito na vida dela eu estou pregando para alguém aqui esta noite que eu tenho certeza tenho a total certeza que você sabe que aquele homem que está lá que aquela mulher que está lá que aquele moço que está lá que aquela moça que está lá Deus tem um propósito na vida dele a questão é ele é do teu convívio familiar ele sabe que você é crente ele sabe que você é temente ele sabe que você não perde um dia de culto ele sabe que você é de oração ele sabe que você faz parte de um conjunto ele sabe que você prega sabe que você faz parte do ministério e o seu questionamento é esse ele sabe de tudo isso mas por que que ele não vem ela sabe de tudo isso mas por que que ele não vem já foi feito um culto na casa para ver se atrai a ele já foi feito um culto especial na igreja e depois que terminou a mensagem do pregador todo mundo ficou de pé olhando para ele com coração dizendo vem para Jesus e ele não veio já alguém pregou para ele e não veio alguém já cantou para ele ele também ele também não veio ele sabe que você tem tudo isso uma vida de temor uma vida de oração uma vida de consagração é crente até rachar mas ele não veio para Jesus até hoje será por que que ele não veio existem pessoas que são resistentes elas são mais resistentes a palavra não adiantou um culto especial não adiantou a visita do pastor na casa dele também não adiantou sabe por que porque tem pessoas que vai medir vai medir o que pastor ele vai medir o nível da tua comunhão da tua espiritualidade não é pelo tanto de bíblia que você lê infelizmente não é pelo tempo que você passa em oração infelizmente não é por quantas vezes que você vem na igreja infelizmente ele vai medir na tua vida o teu nível de comunhão com Deus é pelos impossíveis que Deus realiza na sua vida tem gente que é assim tem gente que é assim infelizmente então pastor Tiago aonde é que você quer chegar nesta noite escute o que Deus está falando aqui eu vim com a palavra de Deus lá de Belo Horizonte para ministrar para alguém aqui hoje que Deus vai fazer um milagre tão especial na sua vida Deus vai fazer algo tão impossível na tua vida mas tão tremendo na tua vida e que quando isso acontecer na sua vida aquele homem não vai mais resistir o plano que Deus tem para realizar aquela mulher não mais vai resistir o plano que Deus tem para realizar porque o questionamento dela e o questionamento dele é esse ele ora muito mas por que Deus não fez esse milagre ainda na vida dele ela ora muito por que Deus não fez esse milagre ainda na vida dela ele é de igreja por que Deus ainda não fez esse milagre na vida dele E está dizendo que Deus tem propósito na minha vida Deus é poderoso para poder atrair Aquele que ele tem propósito Em maneiras mais inusitadas, irmão O que é que Deus está falando? Deus está dizendo, te prepara Porque Deus vai fazer dois efatar acontecer na tua vida Qual que é? É como se Deus estivesse dizendo Eu vou matar dois coelhos em uma cajadada só Como assim? Eu vou operar na minha serva um grande milagre Opero no meu servo um grande milagre Para poder trazer aquele homem para o meu propósito Para trazer aquela mulher para o meu propósito Quem está entendendo esta palavra? Quem está entendendo o que Deus está falando? Então se prepara porque pode ser depois deste culto Então se prepara porque pode ser esta semana que vai entrar Deus está dizendo, se prepare Vai lá naquele impossível que todo mundo está dizendo E que ninguém entende porque é que não acontece Porque Deus está dizendo, é nele que eu vou trabalhar Só para trazer teu filho para a minha presença Só para trazer tua filha para a minha presença Só para trazer o teu marido para a minha presença Só para trazer o teu parente para a minha presença Deus tem essas maneiras de trabalhar Glória a Deus Observe que a primeira verdade que nós aprendemos aqui É que o anjo Gabriel utiliza do testemunho de Isabel Para poder fazer com que o propósito de Deus se cumpra na vida de Maria A segunda verdade que nós vamos aprender no texto É qual pastor? O testemunho do milagre de Isabel Não teve participação terrena Grita assim bem alto comigo Não teve participação terrena Mais uma vez Não teve participação terrena Isso aqui é tremendo demais O testemunho do milagre de Isabel Boca do anjo Gabriel Não teve participação humana Não teve participação terrena Olha como ele chega para dar o testemunho Aquela que era chamada de estéreo Há seis meses, na velhice Já está gerando uma criança Isso aqui é um incrível Por que pastor? A linguagem do anjo Gabriel é essa O milagre dela Não precisou de passar por mecanismos terrenos Porque se precisasse Ela estaria esperando até hoje O anjo Gabriel está dizendo O milagre dela Veio na canalização da vertical para o horizontal O milagre dela não teve que esperar na gaveta Não teve Oh glória O milagre dela não teve Jeitinho humano Jeitinho terreno Está entendendo o que Deus está falando Aqui esta noite Oh glória Eu estou pregando sobre milagre Estou pregando sobre milagre E Deus está falando esta noite aqui Escute isso O teu testemunho Não terá participação terrena O teu testemunho Não terá participação terrena Tem alguém nesta noite Que está guardando o milagre da parte de Deus E ele está esperando a participação do homem A intervenção do homem Tem alguém que está me ouvindo aqui hoje Que já tem tempo que ele está guardando Ele está guardando o advogado Ele está guardando o juiz Ele está guardando o médico Ele está guardando o amigo influente Ele está guardando o vereador Está guardando o deputado E os anos estão passando Ele está guardando Mas Deus está falando esta noite Testemunho divino Você dá depois de um culto como esse Correspondendo Testemunho divino Você dá depois de um culto como esse Pastor Tiago Como assim? Escute isso aqui por gentileza O que Deus está falando para mim e para você É que Quando o anjo Gabriel Deu testemunho de Isabel Ele não disse assim E Isabel, tua prima Depois de ter passado pelo ginecologista Está gerando uma criança A tua prima por nome de Isabel Depois que ela foi fazer O tratamento de fertilidade Ela já está gerando uma criança Não, a linguagem é essa Ela já está gerando O que ele está dizendo O que ela recebeu não veio da terra O que ela recebeu Veio do alto Vou repetir O que ela recebeu não é terreno O que ela recebeu Veio do céu Eu creio piamente Que Deus pode usar o homem Para nos abençoar Eu creio Mas há milagres Que Deus está dizendo Eu não vou dividir Minha glória com o médico Eu não vou dividir Minha glória com o advogado Eu não vou dividir Minha glória com o prefeito Com o vereador Com o amigo influente Não vou dividir O que eu vou fazer Vai vir de cima para baixo Ah, ô glória Eu estou sentindo a graça de Deus aqui Eu estou sentindo Uma autoridade de Deus aqui E estou ministrando para alguém Que Deus está falando aqui Isso aqui é a campanha do Efatá Deus está dizendo Eu já estou abrindo os caminhos Eu já estou abrindo o que estava fechado Deus está dizendo Quando vem de cima para baixo Não existe não de advogado Não existe não de médico Não existe esse negócio de trancar na gaveta Quando Deus decide fazer Eu venho com autoridade esta noite aqui Para dizer, Guilherme Que no último elo desta campanha Alguém vai dar um testemunho divino Como assim, pastor Tiago? Alguém vai dizer Depois da campanha do Efatá Eu comecei a gerar criança Depois da campanha do Efatá Eu comecei a trabalhar Depois da campanha do Efatá Os problemas que estavam enrolados Desenrolaram Depois da campanha do Efatá Os meus filhos vieram para Jesus Depois da campanha do Efatá O juiz bateu o martelo ao meu favor Eu vim profetizar esta noite aqui Que Deus vai levantar alguém Para testemunhar Testemunho divino Glória Alguém pode levantar a mão E falar alguma coisa para Deus aí agora? Dê alguma coisa para os céus Porque milagres Estão acontecendo aqui hoje Neste ambiente Aleluia Deus pode fazer Deus pode fazer E não fica triste comigo irmão Porque eu não prego a Bíblia pela metade Haverá cultos que Deus prepara Campanhas, pregadores Para tratar somente do âmbito espiritual Mas tem cultos Aleluia Orimiclante, orimiandaraia Que Deus desce Para resolver os nossos impossíveis Glória a Deus Você vai perceber comigo Em terceiro lugar Nós aprendemos aqui Com o testemunho do anjo Gabriel A cerca de Isabel É o que é pastor? É que os céus Nunca apontam E nem apontará Um problema Sem solução Vou repetir Os céus nunca Falar de um problema Sem solução Toda vez que os céus Falar de um problema Seja ele pejorativo O céu já fala E o problema Já foi solucionado Há muito tempo Me explica isso Pastor Tiago Eu te explico Você vai perceber comigo Que na boca do anjo Gabriel Esta mulher Por nome de Isabel Ela tinha um apelido Nas montanhas da Judéia Não é eu É o texto que diz E qual que era o apelido De Isabel? Estéreo Observe a linguagem do anjo Aquela que era Chamada De estéreo Você tem noção Do problema Que ele está relatando? Você tem problema Da situação Que Isabel Está passando aqui? Escute isso aqui Isso aqui é muito sério Isso aqui é profundo demais Por que pastor Tiago? Quando ele diz Que Isabel Era zombada Como estéreo Ele está falando Do sofrimento de Isabel Como assim? Você não sabe? O casamento de Isabel Mas de Zacarias Era para ter sido considerado Naquela época O casamento do ano No contexto judaico O casamento do século Por que pastor Tiago? Primeiro Vamos lá para Zacarias Primeiro Que Zacarias é quem? Zacarias é quem? Zacarias é sacerdote Sacerdote De qual linhagem? Da linhagem dos Abias A linhagem dos Abias É uma das linhagens Mais respeitadas No contexto sacerdotal E é interessante entender Isso aqui Por que pastor? Porque os Abias A carregava Carregava Na sua genealogia Por causa Do significado Do seu nome O sentido De Deus Como pai O nome Abias No original é O meu pai É Javé Então significa Que em toda A linhagem dos Abias Em todas as linhagens Deus era como pai Agora observe Que o moço casa O moço vai casar E ele está agora Naquela expectativa De ter uma criança Nos seus braços Porque no nosso conceito Aqui prosperidade Tem muito É ter dinheiro Mas do judeu não É quanto mais criança Vim para o colo Isso para eles Que é prosperidade Isso que para eles Que é herança Ele está casando E está aguardando A mulher engravidar Passa uma semana Ela não engravida Passa 20 dias Ela não engravida Passa um ano Ela não engravida Lá no templo Alguém começa a questionar A dizer O negócio está complicado Tem algum pecado Escondido aí Tem alguma maldição Que o Zacarias Está carregando Apesar de ele Ter o significado De meu pai É Javé Tem um problema sério Porque a mulher Do camarada Não engravida Ou o problema Está nele Ou o problema Está nela Alguém está apontando O dedo E está dizendo Deus foi pai Na linhagem dele Até chegar nele Quando chegou nele Deus já não age mais Como pai Deus já não age mais Como provedor Como protetor Como cuidador Imagina alguém Apontando o dele Dizendo Olha Há um homem aí Que já não tem mais Deus como pai Carrega uma linhagem De Deus na paternidade Mas Deus não é mais pai dele Imagina ele sendo zombado Quando ele sobe Do templo Para as montanhas Da judéia E alguém apontando E alguém apontando o dele Dizendo Está subindo Tem cargo de sacerdote Tipo de sacerdote Mas a mulher Não gera Ambos são estéreos Não pode gerar Deus não é pai Na vida dele E o negócio Complica mais ainda Isabel Por quê? Porque além de Zacarias ser de uma linhagem Sacerdotal Isabel também É da linhagem Sacerdotal Do tronco arônico Aperta mais ainda Alguém tem um problema Aqui Alguém está dizendo A mulher é Da linhagem Sacerdotal O homem é Da linhagem Sacerdotal E ambos Nessa esterialidade Ela é zombada Como ela sobe Eles são zombados Quando eles descem Alguém está dizendo Está subindo o estéreo E é estéreo Está subindo o casal De estéreo Está descendo O casal De estéreo Oh glória Imagine comigo Que todo mundo Aponta o dedo Mas aponta o dedo Para falar do problema Mas ninguém Traz a solução Oh glória Oh glória Porque é mais fácil Apontar o dedo Do que estender as mãos É mais fácil Criticar do que dizer Vou orar por ti É mais fácil Tentar terminar De afundar Matar Do que dizer Conta com os meus ombros Conta com as minhas orações Todas as linguagens Terrenas Todas as linguagens Terrenas De zombaria Eram linguagem De pessoas Que não tinha O poder O interesse E também O potencial De resolver O problema Deles Eles é chamado De estéreo Até o céu Apontar o problema Agora Agora quem está Chamando Isabel De estéreo Já não é mais O povo da montanha Da judéia Não é os irmãos Lá do tempo Quem está chamando Ela de estéreo É os céus Mas olha como Que a linguagem Do céus funciona Quando o céus Fala do problema Na linguagem Do céus Oh glória O problema Vai para o passado E a providência A solução Vem para o presente Me explica Pastor Tiago Eu te explico Olha os céus Falando do problema De Isabel Olha os céus Falando Aquela Passado Que era Passado Chamado Chamada Passado De estéreo Passado Agora Presente Já gera Presente Há seis meses Presente Escuta Oh glória Eu estou sentindo Deus aqui Aleluia Há uma graça De Deus aqui Tenta entendendo A mensagem Já está glorificando Você está entendendo Como é que os céus Trabalha Quando os céus Apontam problema A solução Já é resolvida Há muito tempo O céu está dizendo Aqui olha No língua já Da terra A esterilidade Dela estava no presente Mas no língua já Do céu A esterilidade Vai para o passado E a solução Vem para o presente Ai eu vou dar lugar Na casa Reminante Omenefau Eteb Aleluia Deus está falando Esta noite aqui Eu estou pregando Para alguém Nesta noite aqui Que porventura Passou pela porta Deste tabernáculo Com problemas No presente Você pode ter entrado Com ele no presente Mas vai voltar Com ele no passado Quem está falando Do teu problema Que hoje É Jeová Vou repetir Quem está falando Do teu problema Que hoje É Jeová Ela estava enfermo Ele estava enfermo Ele estava desacreditado A porta estava fechada O ventre estava fechado Deus está dizendo Hoje Eu pego o teu problema Jogo do passado E trago a solução Para o presente Alamand Alamand Diga para alguém Com todo respeito Com todo respeito Diga assim para ele O seu problema Só fica no presente Até os céus apontar Aleluia Até os céus apontar Ele estava E já não está mais Eu vou repetir Ele estava E já não está mais Você entrou Carregado com ele Mas já não está mais Com ele Você entrou Com a bagagem De problema Aqui nesse templo Deus está dizendo Vai voltar Com providência Para que os céus Estão falando Do teu problema Hoje Ai glórias Queremos Ai cantome Delaciai Os céus Falou do problema Agora olha aqui Para mim Por gentileza Por que que é Que o problema De Isabel Vai para o passado E a solução Vem para o presente É simples Eu vou te explicar Por que Esse casal Entendeu Que com Deus Não existe Inversão De valores Me explica Pastor Tiago Eu te explico Olha o que o Versículo 6 Nos faz apanhar Escuta isso aqui Versículo 6 O texto diz Que eles eram Justos Perante Deus O texto vai dizer Que eles viviam Inrepreensíveis Então vão aprender Duas coisas aqui Duas coisas Primeiro Poderiam apontar o dedo Para eles E chamarem E disseram O quanto quiserem Mas ninguém Poderia falar Que eles davam Mal testemunho Ninguém Ninguém Poderia apontar o dedo E falar Crente meia boca Crente meia tigela Não dão exemplo Não dão testemunhos Eles praticavam A justiça E viviam Inrepreensíveis Segundo A Bíblia diz Que eles atentavam Para os mandamentos Do Senhor Quantos eram os mandamentos? Quantos eram os mandamentos Irmãos? Quantos? Dez Para eles era fichinha Agora o terço diz Que além dos dez Eles observavam Os preceitos da lei 613 preceitos Eles observavam Pede isso aqui Por gentileza De quem que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando De um casal Que era mais quente Do que qualquer um de nós aqui Temente a Deus De oração Postura Caráter O problema todo É o que? Pastor Tiago O problema todo Na situação É que eles eram estéreo Agora olha aqui para mim Por favor Tem um casal aqui Que merecia Já no início Do casamento Ter um filho É esse casal Mas Deus não dá Anos se passam A idade chega A velhice vem Isabel não gera Eles poderiam chutar o baldo E falar Que negócio é esse? Nós somos temente a Deus Praticamos justiça Observamos a lei Observamos os preceitos da lei Nós somos caluniados Zombados Tacam pedra em nós Zombam Rir de nós E Deus não faz nada Que negócio é esse? De temer a Deus De servir a Deus Que nada Eles poderiam chutar o balde Eles poderiam chutar o balde Falando Sou crente Não temos mais a Deus A partir de hoje Quero saber de milagre De Deus De nada Mas não O tempo passa O maior desejo deles É ter um dos Maiores desejos deles Era ter uma cri Criança Mas sabe por que É que eles não chutam o balde? É porque eles não servem a Deus Pelo que Deus pode dar Eles servem a Deus Pelo que Deus é Alamante Eu quero ter uma criança Meu sonho é ter uma criança No meu braço Mas se tu não me der A tua presença Já é o suficiente A nossa comunhão Já é o suficiente Meu senhor Eles estão dizendo O negócio é o seguinte Nós desejamos o milagre Nós queremos o milagre Mas o negócio é o seguinte O milagre fica aqui Aqui E Deus está aqui Não inverta valores Irmãos Sabe por que Que tem gente Que nunca recebe Nada de Deus? É porque o milagre Para ele é prioridade Quem tem que ser prioridade Da sua vida É Deus O milagre É a consequência Da tua comunhão Com ele Remenasto E clama De Aramaia Pastor Tiago O que é que eu devo fazer Se ainda não veio? Continue praticando justiça Pastor Tiago O que é que eu devo fazer Se ainda não veio? Continue vivendo Uma vida irrepreensível Pastor Tiago O que é que eu faço Se ainda não veio? Continue lendo a palavra Continue lendo Meditando na lei Pastor Tiago O que é que eu faço? Continue tendo Deus Como prioridade Eu termino Por que Pastor Tiago? Porque Deus ainda ouve Oração de quem pratica justiça Ah, eu estou sentindo Deus aqui Porque Deus ainda ouve Oração de quem pratica justiça Eles estão anos praticando justiça Estão anos orando Estão anos lendo a lei Estão anos observando Os mandamentos do Senhor Olha aqui pra mim Observando os preceitos Da lei do Senhor Olha aqui pra mim Estão orando Estão Por que que estão orando? Porque Deus olhou lá de cima E disse Agora chega Chegou o momento de Zacarias Chegou o momento de Isabel Aleluia Deus ouve a oração De quem pratica justiça Deus está dizendo Vou mostrar pra eles Que eu sou Deus Que ouço a oração De quem pratica justiça E vou honrá-lo no lugar Onde ele mais foi pisado Mais foi humilhado Por que o pastor Tiago Versículo de número 9 A Bíblia diz Que Zacarias está lá no templo Na ordem do teu turno Esperando a sorte cair nele Para ter o privilégio de entrar no templo Para poder oferecer sacrifício Agora pega isso aqui comigo Aqui está a ordem dos abias Aqui está a ordem Dos do tronco arônico Dos aronitas Imagina os que estão aqui Dizendo assim O negócio é o seguinte Entre mim e Zacarias Vou ficar tranquilo Que quando a sorte for lançada Vai cair em mim Ele tem problema Tem anos que a mulher dele não gera Ou é ele Ou é a mulher dele Entre nós aqui Ele é o mais improvável Ele pode ser improvável Mas Deus conhece as marcas No joelho dele Ele pode ser improvável Mas tem um odre de oração Que está crescendo anos Entre anos Entre anos Entre anos Na presença de Deus Imagina Zacarias lá agora Dizendo Meu senhor Eu não posso ter um filho Mas pelo menos me dá o privilégio De entrar Depois de anos Na sua casa E oferecer incenso Na tua presença Hã? Ô glória Deus olha lá em cima E diz Chegou a hora dele Chegou o momento dele Glória a Deus O sumo sacerdote Pega a estola sacerdotal Ranca o urinho do mim E vai lançar a sorte Entre A ordem dos sacerdotes Quando ele lança a pedra Em qual ordem que cai? Na ordem dos abias E na ordem dos abias Quem que é o mais velho? Ô glória Alamante Oh glória a Deus Zacarias envelheceu Mas a promessa não envelhece Aí eu vou repetir Zacarias envelheceu Mas a promessa não envelhece Você está entendendo O que Deus está falando Esta noite? Continue acreditando Na promessa O tempo pode passar A idade pode chegar Mas a promessa ainda está viva A promessa ainda está de pé Cain e Zacarias E eu termino Caiu nele a ordem Assim que ele a ordem Cain e Zacarias A Bíblia vai dizer Que ele entra dentro do templo Quando ele entra dentro do templo Ele está à esquerda do altar Oferecendo insenso Escute isso Ô glória É um privilégio sim ou não? É um privilégio sim ou não? É claro que é Agora se fosse eu O nonato O egoísta O nonato egoísta É a minha oportunidade É o meu momento Ele está Com o incenso na mão E quando ele oferece o incenso O incenso Ele não oferece a favor dele Ele oferece o incenso a favor do O sacerdote não tinha o direito De oferecer o incenso para ele Ele tinha que oferecer o incenso pelo povo Ah pastor, eu posso te provar teologicamente Como biblicamente Vou te ouvir Bíblicamente Enquanto ele está do lado de dentro Do templo Na esquerda do altar Oferecendo o incenso Onde o povo estava? No pátio E o que o povo estava fazendo? Orando Que oração é essa? Senhor Receba o incenso de Zacarias Ao nosso favor Ele está aqui ó Balançando o incenso Gente, Senhor Cura esse povo Converte o coração desse povo Sara a nossa terra Nos livra Tem misericórdia de nós Imagina se fosse um de nós Com um problemão em casa Mulher estéreo Gente zombando Caluniando Ele poderia dizer O negócio é o seguinte Vou oferecer incenso para ninguém Vou oferecer incenso É para mim Meu irmão O negócio está feito Do meu lado A situação está complicada Estou sendo zombada A minha hora É o meu momento Mas a carícia Não sou egoísta Não Eu vou oferecer O meu incenso para o povo Mas a Bíblia diz Que enquanto ele oferecia Incenso para o povo De lado de fora O anjo Gabriel Desceu à direita Do altar E quando o anjo Desce à direita Do altar A linguagem do anjo É essa Zacarias O Senhor Ouviu A tua Oração Zacarias Que oração é essa? Não é a oração Que Zacarias fazia Pelo povo lá fora Era a oração Que há anos ele fazia Para a sua esposa Gerar uma criança Você está entendendo O que Deus está falando Essa noite? Preocupa com o seu milagre Não só oferece o seu incenso Ore por alguém Oferece incenso Por alguém hoje Porque enquanto você Ora por alguém Deus faz o seu Enquanto você ora por alguém Deus está olhando para você Não seja egoísta Esta noite alguém Precisa de uma oração Através da tua vida Não passe por este Templo de mãos vazias Entra neste templo Com incenso na mão Enquanto você oferece Incenso para alguém Deus está dizendo Ela está oferecendo Incenso para alguém Mas eu estou resolvendo O problema dela Eu estou resolvendo O problema dele Coloca de pé Para me terminar já A vontade de pregar Até 940 Está gostoso demais Oh glória Olha aqui para mim irmão Olha isso aqui Escute isso O anjo falou com Zacarias Ele regalou uns olhos Todo tamanho Como pode esse manto Eu já estou velho Minha mulher também está velha Aí o anjo fala O negócio é o seguinte A ordem veio do alto Velhice não interessa A ordem veio de cima Agora já que você não acreditou Em primeira mão Fica mudo Fica calado Fica em silêncio Não conta para ninguém Eles vão continuar zombando Zombando Não fala nada Enquanto eles zombam O milagre vai crescendo Escute isso Você não tem que provar nada Para ninguém Se Deus falou Prova nada para ninguém Deixa o milagre crescer O milagre vai falar por você Fica calado Não discute Agora olha isso aqui Por gentileza É interessante É que quando o anjo Fala do problema Ele fala que Isabel Vai engravidar Isabel estava no templo Ou Isabel estava em casa A pergunta é Estava no templo ou em casa Em casa Você viu que O problema que o anjo Diz estava em quem Estava em Isá Não era em Zacarias Era em Isá Mas se Isabel está com problema Ela está em casa Ou está no templo Ela está em casa Ok Isabel está em casa Mas Zacarias está no templo Eu vou repetir Isabel está em casa O problema está lá Mas está no templo Está entendendo O quanto Deus está falando Com você aqui esta noite Está compreendendo O que Deus está dizendo Para você aqui hoje Ah pastor Mas o problema está lá Fulano Conciclando Combertando Em tal lugar Deus está dizendo Tem problema Você está no templo O anjo O anjo não manifestou Para o casal Quando o casal Estava dentro do quarto Na alegria O anjo não manifestou Para o casal Quando eles desciam Junto para o templo O anjo manifestou Para Zacarias Quando ele estava no templo Em frente O altar Do lado esquerdo Por que pastor Tiago Sabe por que Porque Deus está dizendo Para nós Existem problemas Você consegue resolver No gabinete do prefeito Existem problemas Que você consegue resolver No gabinete do vereador Você consegue resolver No quarto da sua casa Mas tem problemas Que você só resolve No altar Ah, eu estou sentindo Deus aqui essa noite Zacarias O seu problema Só se resolve aqui Por quê? Porque é impossível Se fosse comum Resolver em qualquer lugar Mas impossível Não resolve no altar Eu estou com uma fé Irmão Acho que eu estou com mais fé Do que muita gente aqui hoje Eu estou com uma fé Tão grande Que eu tenho certeza Que antes você passar Por aquela porta Aleluia O teu milagre Já está te esperando Na tua casa Há muito tempo Quero convidar aqui Neste altar Rapidamente Rapidamente Só quem sabe Que tem um efatá Como assim, pastor? Só quem acredita Que já se abriu Deus está dizendo Venha para o altar Porque o seu impossível Eu vou resolver aqui Então eu quero convidar No altar Você que tem um impossível Você que tem um problema Fala Pastor Tiago Eu venho para este altar Porque eu sei Que o meu problema Só pode ser resolvido No altar Oh glória a Deus Oh glória a Deus Eu creio Piamente Nesta palavra Mas venha com graça Venha com fé Venha com alegria Não venha com a cara Isso, você veio para o altar Sim ou não? Sim ou não? Uma pergunta eu te faço Zacarias veio para o altar De mão vazia? Vou repetir Ele veio de mão vazia? O que é que Zacarias Tinha com ele? Ele tinha aí? Se eu fosse com esse pregador Pilantra, hein? Rato Zoraria, hein? Já imaginou? Vou dizer algo para você aqui, irmão O seu incenso hoje É a sua sinceridade É o teu quebrantamento É a tua verdade Não venha neste altar sem incenso Nós vamos orar por vocês Mas o incenso está na sua mão Na medida que você liberar o incenso Os céus te respondem Tem que valer a pena a tua vinda aqui neste altar Não Tem que valer a pena a tua vinda neste culto Tem gente que trabalhou o dia inteiro Tendo que problema o dia inteiro Foi complicado para estar aqui Tem que valer a pena a tua vinda aqui hoje Você prestou o teu culto Tem que valer a pena Vamos fazer uma proposta aqui agora Nós não vamos orar por nós Como assim, pastor? Você vai escolher alguém aí na sua mente agora E vai orar por ele Pastor e eu Você pegou a palavra ou não, né? Pegou a palavra ou não? Você só vai orar por alguém Enquanto você estiver orando por alguém Deus está dizendo Eu desço Para responder o seu Entendeu o que Deus está dizendo? Você ora por alguém E Deus está dizendo Enquanto ela ora por ele Eu faço por ela Enquanto ele ora por alguém Eu faço por ele Tem alguém que tem incenso aí? Aleluia Então levante as suas mãos se quiser Põe a mão no coração Na tua cabeça Na enfermidade Mesmo que você ponha a mão na enfermidade Você não vai orar por você Você vai orar por alguém Deixa que Deus vai fazer por você Você ora por alguém E Deus vai fazer por você Então nós vamos unir a nossa fé em oração Aqui agora Os pastores já estão orando aqui pelos pedidos Nós vamos orar Começa a oferecer o seu incenso aí Começa Soberano Deus e Pai Os teus filhos largaram os bancos E vieram para o altar Para a ponta do altar E nenhum deles vieram aqui de mãos azias Eles vieram com incenso em suas mãos, ó Pai Acreditando que enquanto Por alguém O Senhor visita Os problemas impossíveis Que eles têm enfrentado Eu venho como ministro do teu evangelho Profetizar nesta noite aqui Que enquanto a tua serva ora Enquanto o teu servo está orando agora Espírito Santo Desça agora no altar Espírito Santo Maniferte agora E responda a tua serva Responda o teu servo nesta noite Eu profetizo, ó Pai querido O Efatá O Efatá do casamento O Efatá do corpo físico O Efatá da vida sentimental O Efatá da família Eu profetizo o Efatá dos negócios dele Eu profetizo o Efatá do ministério Espírito Santo de Deus Pai, eu Comprei Pai, eu Comprei Eu tô ouvindo milagres acontecendo Pelos olhos da fé A tua serva vai testemunhar O culto do testemunho divino Vai chegar pra ela O culto do testemunho divino Vai chegar pra ele Fortaleça ela, Senhor Fortaleça ela, Senhor O problema é que o advogado Não resolve estar na tua mão O problema é que o juiz Não pode estar na tua mão O problema é que o amigo influente Não pode estar na tua mão, Senhor O problema é que os homens da terra Não podem fazer estar na tua mão Nós só oramos por alguém Quando oramos Olhe para nós, Senhor O problema é que o juiz